Olá para todos e vamos a mais um vídeo. Igreja Preta é do diabo? Igreja Preta, na minha opinião particular, é uma estratégia de marketing para atrair público. Com jogo de luzes e música ao vivo, é uma nova proposta de igrejas evangélicas para fugir dos cultos tradicionais e atrair cada vez mais pessoas, principalmente os jovens. E por conta disso, as igrejas que optaram por esse sistema, estão pintando todas as suas paredes de preto. Agora, se você acha que o correto é a igreja ser branca, não tem nenhum problema. Mas não pode dizer que igreja preta é coisa do diabo. Segundo a Bíblia, o que determina se uma igreja é de Deus ou não, é a sua doutrina e não a cor da parede. Nos tempos dos apóstolos, na igreja primitiva, nem sequer havia templo citado na Bíblia. E a igreja são pessoas e não templos, e não paredes. Uma igreja não pode ser tida como de Deus, só porque é branca e as mulheres andam de saia e cabelo comprido, e os homens de terno e gravata. Quem é contra a igreja preta, diz que eles estão imitando o mundo para atrair público. Não podemos duvidar que algumas até podem mesmo. Muitas igrejas estão trazendo o mundo para dentro das igrejas. Ao invés de converter o mundo, o mundo os converteu. Mas não podemos generalizar e nem pôr tudo no mesmo saco, como se fossem tudo igual, sem antes avaliar. Senão é um julgamento precipitado e é pecado. A Bíblia ensina que o crente verdadeiro é identificado pelos seus frutos, pela sua conduta. Este princípio também se aplica às denominações religiosas. Você não pode ter algo como sendo de Deus só porque fala a língua estranha e anda de roupa comprida, ou profetiza, ou porque o pastor tem a aparência de unção, pois o diabo pode imitar tudo isso. Avalie a doutrina da igreja se tem base bíblica. Avalie a conduta da pessoa se ela tem testemunho de cristão. Muitas igrejas no passado, como a Assembleia de Deus, por exemplo, eu me criei nesta igreja, por isso eu posso falar. Lá proibia até mesmo ter televisão em casa. Quem tinha TV em casa escondia dentro do guarda-roupa para ninguém ver. Ao menos que tivesse pessoas da família que não fosse crente, daí seria diferente, né? Mas quando a família era toda crente, eles escondiam dentro do guarda-roupa para ninguém ver. Porque se o pastor descobrisse, levava disciplina, como se o problema estivesse no aparelho, e não no que passava lá. Demorou para eles entenderem que o problema está na programação, e não no aparelho. A pessoa é que deve discernir o certo do errado. Se o programa é imoral, não assista. Você assista aquilo que você quer. É o mesmo no computador, na internet, no celular. Tem pornografia, mas você não assiste. Aquilo que é pecado, você não olha. E hoje, essa mesma igreja, a Assembleia de Deus, tem TV dentro do templo. Tem lá o telão com mensagens. Demorou para cair a ficha, mas chegaram lá. Conseguiram entender. Demorou, mas conseguiram. A Igreja Deus e Amor, por exemplo, no templo do Davi Miranda, tudo era proibido. Agora, quando ele morreu, fizeram mudanças e tiraram os excessos. E tem até shows também lá, com bateria, com telão, com luzes. Eu me criei na Assembleia de Deus. E há 30 anos atrás, eles davam disciplina até se cortasse a ponta do cabelo. Então, tiveram que mudar para não acabar com a igreja. Então, tudo tem que ter discernimento. Tenha sabedoria. Não vai pela cabeça dos outros. Tenha discernimento. Uma religião não é identificada pela cor da parede. É pela sua doutrina. Não importa se é branco, preto ou cor de rosa. É a doutrina que vai saber se é de Deus ou não. Se a doutrina tem fundamento bíblico ou não. É isso que vai fazer você discernir se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. Mas, também não é pela roupa que você vai saber se a igreja é de Deus ou não. Se a mulher tem cabelo comprido, se usa véu, se andam de saia. Eu conheço muitas mulheres que usam saia comprida dentro da igreja. Dentro de casa, usam shorts curto. Usam roupa, mostrando o corpo na rua, marcando todas as curvas do corpo na rua. Então, em muitos casos, são pura hipocrisia. Não é assim que se identifica. O certo é do verdadeiro. Não é por língua estranha, não é por dom de profecia. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Paulo disse, notai os que promovem dissensão contra a doutrina. E não se mistureis com eles, para que não se envergonheis. Igrejas com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, você deve fugir. Agora, cabe discernir o que é falsa doutrina e o que não é. Eu não duvido que muitas dessas igrejas pretas, ou a maioria, fazem isso para atrair público. A igreja cresce em extensão, mas sem profundidade. É a semente semeada na pedra. Eles querem a volume, muitos querem volume de pessoas e querem dinheiro. E esse é o foco principal da maioria das igrejas evangélicas nos dias atuais. Eles estão preocupados com uma arrecadação e atrair público para fazer novos membros. Então, cabe a pessoa discernir o que é certo e o que é errado. Esta é a minha opinião particular. Religião, na verdade, é algo fabricado. E muitas, uma verdadeira... Um verdadeiro caça-níquel. Um negócio rendoso que vale a pena. Nos tempos da igreja primitiva, dos tempos dos apóstolos, só tinha a igreja fundada por Cristo no dia de Pentecostes e as seitas judaicas. E hoje, com tantas igrejas, como saber quais são as falsas e as verdadeiras? Muitas pessoas se convertem à religião, mas não ao evangelho genuíno. O coração da pessoa está lá de onde ela saiu. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Muitos vão atraídos a alguma igreja por aí por causa de alguma coisa. E essas igrejas que parecem baladas, é uma delas. Amizades, retiros, passeios, lanches. Em muitos casos, a pessoa largou de certas práticas, mas o seu coração ainda está lá. Creu no evangelho e, ao mesmo tempo, seu coração está no mundo. Uma grande parte das igrejas atotaram os costumes do mundo e trouxeram para dentro da igreja. Igrejas liberais, onde o foco deles é dinheiro. A salvação consiste em separação do mundo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Santificação é separação do mundo. A santificação é a dedicação a Deus, se separando do pecado e das práticas do mundo. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, acontece a santificação, quando a conversão é genuína. Santificação também é um estado de separação para Deus. É isso aí, se você gostou, dá um joia para ajudar na divulgação do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.